Luneta para celular caseira. Aproveitei um suporte de smartphone antigo, senhora Ventosa, e uma pequena luneta de outro aparelho importado, anato, e resolvi fazer essa engenhoca e realmente me surpreendeu com o resultado final. Eu vou fazer a montagem com o aparelho do lugar. O ponto crítico são as teclas para ficar topando. E agora a junção da Luneta com a base. Eu estou dizendo que essa base aqui é estimatória, então você pode livrar a lente do smartphone independente da Luneta. A direita ou para a esquerda. Vou utilizar a duretbox. Foi a maneira mais rápida que eu encontrei com receio com a fixação para fogos, mas isso aí ficou mais prático. Depois eu fiz uma leitura com tinta de rabo. Não precisa de acabamento profissional. Não fiz todos os testes, mas eu fiz uma variedade maior dos nossos, mas foi muito rápido. E no final eu vou mostrar o aparelho da imagem, tirada de um aparelho distante, com uma câmera do smartphone, com um som digital e com um alunete, dando a minha diferença muito grande. E aí voltei, por exemplo, no final. Primeira imagem, uma luneta. Depois, lá embaixo, o prédio sem som digital. Agora, o consumo total digital do smartphone. Significa a diferença muito grande. Obrigado por assistir. Obrigado.